Salve, rapa! Vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferres, estamos no Jardim Jangadeiro, onde a gente vai fazer esse vlog. Vem com nós, certo? Hoje eu vou falar de Eduardo Bolsonaro no Catar. E os bolsominion pegando chuva, correndo risco de pneumonia. Eu fiquei sem dormir. Porque eu tô preocupado. Os caras pegam pneumonia, os caras ficam doentes. Sinceramente, pegar uma leptospirose. Gente, essas pessoas muito brancas, que não são acostumadas ali a pisar num córrego de vez em quando, água parada, tomando sempre sustágio, não é acostumada a tomar uns cafés passados no saco aí de qualquer pano. Realmente, não façam isso, pessoal. É degradante vocês ficarem doentes. Eu sei que vocês agora estão apoiando o SUS depois que vocês tomaram um pouco de vacina, mas cuidado, pessoal. Vocês estão pegando chuva, vocês podem correr risco de uma pneumonia. Estão tumultuando idoso de 80 anos pra cima, sabe? Vocês estão escolhendo aí um pessoal... Eu até fiz um Twitter esse dia falando, pessoal, vem pra cima de quem pode reagir, né? Porra, vocês só vão ali no... Só vai em mulher em aeroporto, só vai em cara embarcando quando já tá entrando no avião. Vai no Gilberto Gil. Né? Porra, mano. A gente não precisa falar que o Gilberto Gil é uma lenda viva da música, né, mano? Da oratória, do respeito. É um cara que pegou um cargo de ministro e honrou, tá ligado? Como ministro. É um cara que criou uma família brasileira gigantesca, além da família de sangue, tá ligado? Não precisa nem falar nada disso, né, mano? E que esses caras aí que estão tumultuando... É robô de sistema, né, mano? Só fica repetindo as mesmas frases. É até meio bizarro, assim, você discutir com esse povo, que eles ficam repetindo... É programação, né, mano? Neurolinguístico, assim... E o Ale Rone? E o Lula? E a Le Rone? Então, assim, não dá muito pra trocar ideia. Mas eu aproveitei esse gancho aqui, vocês sabem que eu não gosto de jogar a conversa fora, né? Eu aproveitei esse gancho aqui, porque se a gente não fala desses assuntos, a gente não atrai atenção de algumas pessoas. De vocês, que são os caras cabulosos, as mina cabulosas, as mona cabulosas, eu sei que atraem atenção. Mas de outros caras, o cara pinta aqui no canal e fala, ah, então eu vou ficar, né? Nem tem, mano, o que comentar do Eduardo Bananinha lá no Catar, nem tem, porque ele tá fazendo a dele. Quem tá iludido é os outros, que tá esperando o golpe, de onde não vai vir, tá ligado? Quem tá iludido é vocês. Ele tá fazendo a dele. Agora, o que eu quero deixar... Tinha que ter o som, né, doutor Caio? Puta que pariu. Essa porra desse vlog tem que ser interrompido. É o Homem do Ovo. Aí eu trouxe um cara aqui, que é o Thiago, meu sócio que tá aqui, veio do Canadá, ele fica se mexendo toda hora, me irrita pra caralho. Vocês sabem que eu tenho um monte de toque, né? Acho que 90% desses toques veio desses quatro anos de bolsominion, mano. Pelo menos a minha vingança é ver eles pegando chuva, eles jogando churrasqueiro no outro, tomando tiro da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, tiro de borracha. O que será que vai ser dia 1º de janeiro, pessoal? Vocês já imaginaram? Dia 1º de janeiro, quando mudar a PRF, mudar os caras do Exército. Será que o Exército vai atacar eles na porta, mano? Eu já fiquei pensando nisso, cara. Agora, eu queria trocar ideia com vocês também aqui, um ponto, porque eu sempre tô comentando com um amigo ou com outro, que é assim, aquele pessoal que tá ali vivendo infeliz, na porta dos quartéis, eles são pessoas que não sabem aproveitar, né, mano, a vida, né? Tão desperdiçando vida. E, às vezes, eu tenho um amigo ou outro que comenta assim, pô, Ferrez, mano, eu vejo você feliz com a sua filha ali, fazendo as atividades, estudando e tal, pô, eu também quero fazer isso e tal. E eu falo pro cara, geralmente, né, e eu queria dividir isso com vocês, que a felicidade, pessoal, ela dá trabalho. A felicidade é uma coisa que a gente constrói, mano. A felicidade não cai no seu colo, mano. A felicidade, ela não bate na sua porta, mano. A felicidade, ela não vem quando você assina uma mega cena, uma telecena, esses bagulho aí, tá ligado? A felicidade é um barato que é construído, mano. Tá ligado? A gente tem que ter inteligência emocional pra construir a felicidade, tá ligado? Então, assim, eu tô construindo e tentando construir essa felicidade há muito tempo. A cada vez que eu levo a minha filha no lugar, a cada vez que eu trato a minha esposa de modo diferente, sabe? E esse negócio de reconstrução é chato pra caralho, que as pessoas ficam falando, não, eu tô tentando me reconstruir e tal. Mas é verdade. A gente tem que estar sempre se reconstruindo. Porque o ser humano que a gente foi moldado pra ser ainda de pequeno, nunca foi o correto, mano. Nunca foi o correto. A gente tá sendo estartado o tempo todo só pra ganhar dinheiro, pra correr atrás de coisa que não vale nada, mano. Coisa que a gente não vai levar pra lugar nenhum. Porque quando você é enterrado, não tem gaveta pra guardar as coisas, mano. Carro funerário, não vai carro forte atrás levar nada pra enterrar junto. Você entendeu? Então, assim, eu vejo muito humano falando assim, porra, mano, eu vi você treinando, tá ligado? E eu tenho minhas recaídas também. Esse dia engordei 5 quilos, mano. Falando de obesidade, né? Que é outro bagulho foda também na minha vida. Tá ligado? Enfrentei pobreza, enfrentei polícia, enfrentei sistema e quase perco pra comida toda semana. Você entendeu? E os sintomas é que nem de drogado, rapa. Os sintomas é que nem de drogado. Não adianta o cara que é gordo vir falar. Eu tenho poder de fala. Já pesei esses 150 quilos. Tô com quase 140. Eu tenho poder de fala pra falar. Certo? Tem esse bagulho de poder de fala. De poder falar de um lugar. Lugar de fala, né? Eu tenho esse lugar de fala. Certo? Sabe por quê? Porque, mano, eu lutei pra perder 2, 3 quilos treinando, correndo, caminhando, fazendo regime. Tá ligado? Aí um cara me chamou de madrugada, após treino, falou, mano, vamos ali comer uma pizza. É louco, treinou pra caralho, semana toda. Vamos comer uma pizza. Uma pizza que eu fui comer e eu passei, tipo, uma semana comendo. Uma semana comendo tudo que eu não podia, mano. Tá ligado? E voltei a beber refrigerante, voltei pra... Teve um dia de manhã, assim, na segunda-feira, que eu tava comendo um pão com mortandela e queijo, tá ligado? E eu mandei uma foto pra minha mulher, mano, porque eu mando as fotos pra ela do que eu tô comendo. Sempre ela dá uma orientação. Ela fala, ó, você comeu pouca salada e tal. Eu mandava pra uma médica, né? Agora não tô mandando pagar a médica, tô mandando pra minha mulher, que a minha mulher estuda também um monte de coisa da hora, naturopata. E ela falou, mano, o que tá acontecendo com você? Oito horas da manhã você tá mandando foto com um pão com queijo e mortandela? Você nem pode comer isso aí. E aí eu vi, mano, que é exatamente que nem meus amigos que usam droga, tá ligado? Tipo, o cara vira a madrugada, vai usar um pino, vira a madrugada e foge de casa. Uma semana depois o cara volta, velho. O cara volta sem chinelo, tá ligado? E comida não é diferente não, rapa. A única coisa, comida é diferente, que você entra no shopping e tem uma propaganda gigante da porra do hambúrguer. Você entra no seu carro, você liga o display lá do som, aparece um bagulho de pizza, de propaganda. Você liga a televisão, tudo é comida, tá ligado? Então, assim, é muito difícil, mano. Mas é uma luta que eu continuo enfrentando. Engordei de um lado, vou correr do outro, vou tentar, vou conversar com outro amigo que também tá nessa luta, sabe? Vou assistir programas que tem a ver com isso, ler livros que tem a ver com isso, pra mim tentar me doutrinar, pra poder não passar por isso de novo. Certo? E eu não tô nem questionando a questão de ser gordo, de estética, não. É saúde, mano. Que automaticamente eu fico cansado. A questão da felicidade, ela também passa por isso, mano. Tem que ter uma mente sã, tem que ter um corpo sã. Você tem que trazer sua família perto de você. Quantos de vocês aí eu sei que tem problema com família que nem eu tenho? Certo? E às vezes a gente tem que, mano, passar por errado. Na certeza só vem a solidão, irmão. Quanto mais certo você tiver, mais sozinho você anda. Você entendeu? Então, mano, a felicidade é um bagulho que a gente tem que trabalhar. Tem muito cara que fala assim, mano, seu bagulho tá dando certo, eu tô vendo tal. Mano, eu tenho 23 anos da loja. Tá ligado? Quantas vezes eu fechei, quantas vezes deu problema, mas eu insisti por essa felicidade. Pra poder ter a alternativa de fazer uma camiseta. Pra poder ter a alternativa de fazer um adesivo com os bagulhos que eu acredito. Com as frases que eu acredito. Então, a felicidade, ela é trabalhada. Não pense, não vai de bobo, mano. Não vai de chapéu, tá ligado? Atolado. Chapéuzão atolado. Achando que a felicidade é um bagulho que caiu no colo de alguém, mano. Tá ligado? É difícil pra todo mundo, mano. E a gente tem que trabalhar nessa felicidade constantemente. Tá ligado? Só queria aproveitar o vídeo pra isso, porque assim, a gente tem que comentar esses bagulhos do cotidiano e eu me sinto meio... Tá ligado? Eu não sou jornalista, porra nenhuma. Eu não sou fofoqueiro de política pra ficar tendo que comentar tudo que os caras fazem. Mas a verdade é essa. Se a gente não puxar um gancho também, a gente não troca uma ideia séria, mano. Tá ligado? O bagulho não vai, não cresce. Porque tem um monte de gente que quer ver a gente falando disso. Tá ligado? E eu acho importante também ter um ponto de vista. Mas, mano, é chover no molhado. Vamos falar a verdade? Olho no olho? Falar do Eduardo Mananinha, falar dos moleques na venda base, é chover no molhado, mano. Todo mundo tá fazendo isso aí, mano. A internet tem todo o mesmo assunto. Tá ligado? Se a gente não pegar nas coisas do coração pra gente viver melhor, porque nós temos que viver melhor, nós não temos tanto tempo de vida como eles, que estão tomando suco verde detox todo dia de manhã no café da manhã. Certo? Pra viver mais. Cápsulas e cápsulas de vida pra... Os caras nem comem mais, né, doutor? Só cápsula. Só injetando cápsula. Tá ligado? Os caras querem ter vida eterna. Eu não quero ter vida eterna, mas o tempo que eu deixar aqui, o tempo que eu tiver aqui, eu quero deixar um ser humano que honra meu nome e que honra o próprio nome, tá ligado? Um ser humano melhor. A gente melhorar a próxima geração. Essa é a meta. A meta é azedar pro bem da gente. Beleza? Um grande abraço pra vocês aí, mano. Vida longa. Tchau. Tchau.